Se não aprendeu a dar valor, vai dar valor agora E achar que ganha mais, vai ver quando olhar pra trás e ver Que mudou foi só o CPF, a briga, a intriga ainda se repete Trocou o amor certo por um errado e deixa cheia minha caixa de recado Quero ver se ele vai aturar sua TPM sem te maltratar E ainda levar o seu café na cama, será que precisa dizer que eu te amo? E mudou demais, já tá dando pra perceber no eu te amo que você não me quer mais Que meu beijo resseca sua boca e já não te satisfaz Se quer seguir a vida com um novo amor e acha que ganha mais Vai ver quando olhar pra trás e ver Que mudou foi só o CPF, a briga, a intriga ainda se repete Trocou o amor certo por um errado e deixa cheia minha caixa de recado Quero ver se ele vai aturar sua TPM sem te maltratar E ainda levar o seu café na cama, será que precisa dizer que eu te amo? E ainda levar o seu café na cama, será que precisa dizer que eu te amo? E ainda levar o seu café na cama, será que precisa dizer que eu te amo? Será que precisa dizer quem te ama?